Adivinhe o nome do filme Pela Música Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem vindos ao canal E aí galera, vamos tentar adivinhar qual é o nome do filme E a dica será um pequeno trecho da trilha sonora deste filme Vamos começar? Mas antes, inscreva-se no canal e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje E se você quiser um salve no próximo vídeo, escreva lá no Instagram da Incrivelmente Curiosa Ou aqui nos comentários o seu nome e a palavra hashtag SalveIncrivelmenteCuriosa O link do Instagram está aqui na descrição Ah, e não se esqueça de compartilhar o vídeo pra galera que adora jogos E aí E aí I can't stop this feeling I can't stop this feeling When I look out my window When I look out my window Oh, you can't tell by the way I use my walk I'm a woman's man I can't stop this feeling I can't stop this feeling I can't stop this feeling Tchau 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 E então galera Conseguiram acertar quantos Me conte nos comentários O seu resultado E o meu salve de hoje vai para Muito obrigada a você que curte E acompanha o canal Se você gostou do vídeo de hoje Compartilhe no WhatsApp E nas suas redes sociais Para pelo menos um amigo Ou familiar para que ele também Possa se divertir Beijos galera e até o próximo vídeo